Se sentir que vai cair, segura no que te parece firme Prepara um pouso suave, que teu tombo seja macio É preciso chão pra dar impulso e subir Deixar ideias em antigravidade, sem ter medo de cair Vinga com as raízes no que te parece forte e duradouro Mas não poupa tuas folhas verdes de buscarem o sol Vinga com as raízes no que te parece forte e duradouro Mas não poupa tuas folhas verdes de buscarem o sol Toda semente tem o dom de arvorecer Se parasitas vêm, cede um tanto da tua seiva Não há de fazer falta e te traz cores de orquídea É preciso chão pra dar impulso e subir Deixar ideias em antigravidade, sem ter medo de cair Vinga com as raízes no que te parece forte e duradouro Mas não poupa tuas folhas verdes de buscarem o sol Vinga com as raízes no que te parece forte e duradouro Mas não poupa tuas folhas verdes de buscarem o sol Toda semente tem Deixar ideias no que te parece forte e duradouro